Galerinha, são 13 horas e 40 minutos, hoje dia 18 de 3 de 2015 Essa aqui é a famosa barra do turbo Olha pra vocês verem, velocidade, curva Só Deus pra saber o que aconteceu, né? Olha a situação, complicado, né? Quem sou eu pra julgar, né? Mas caminhão em curva, meu amigo Tombado é 90% da velocidade Infelizmente Aqui eu sempre falo, essa região tem que ter muito cuidado É muito perigoso, viu? Essas curvas aí derrubam mesmo O cara que não tomar cuidado aí Vacilou, cai mesmo Rodovia Regis Bittencourt, sentido São Paulo Um pouquinho depois da divisa aqui do Onde era o antigo posto fiscal Barra do turbo aqui No estado do Paraná Infelizmente, espero que não tenha acontecido nada com o motorista Que tenha sido só danos materiais E que ele Se cometeu algum erro Procure corrigir E ter Mais responsabilidade Se foi erro mecânico Que ele procure fazer uma manutenção melhor Só Deus pra saber, né? Eu sempre digo, né? Olha aí, ó Pista molhada Fina, chuva fininha É muito perigoso Tem que tomar cuidado Reduzir a velocidade em curva Evitar fazer curva em alta velocidade Porque às vezes você não Você domina o cavalinho Mas não domina a carga Evitar dirigir com sono Procurar sempre ter um pouco mais de paciência Infelizmente Acidentes são inevitáveis Às vezes Quando o motorista Procura Sei lá Muita pressa Muita velocidade É uma infinidade Uma série São N situações Só a pessoa mesmo Mas é Pela minha experiência De mais de 22 anos De estrada De caminhão De carreto É difícil me Convencer Que um caminhão tombado Em curva Tenha sido problema mecânico Pode acontecer Mas é bem difícil 98% Se não mais Às vezes é o erro humano mesmo Então galera Fica a dica Devagar Vamos devagar